Porque ele vive, eu posso crer Porque ele vive, eu vou tomar Fazer, vencer, vencer Na minha vida, vencer Nas mãos do meu Jesus Porque ele vive, eu posso crer Porque ele vive, eu posso crer Fazer, vencer Vencer, vencer Na minha vida Está nas mãos do meu Jesus Quem vive, eu posso crer Está nas mãos do meu Jesus Quem vive, eu posso crer Está nas mãos do meu Jesus Porque ele vive, eu posso crer Porque ele vive, eu posso crer Eu vou tomar Fazer, vencer Vencer Na minha vida Está nas mãos do meu Jesus Quem vive, eu posso crer Está nas mãos do meu Jesus Quem vive, eu posso crer